Deus tem uma poderosa mensagem aos nossos corações para nos fazer refletir. O ser humano, irmãos, sempre foi insatisfeito com tudo, mas parece que nos últimos anos esse problema tem se agravado cada vez mais. A maioria não consegue se alegrar com o que tem e isso acontece em parte porque na mídia e nas redes sociais as pessoas demonstram ter uma vida perfeita, gerando em algumas pessoas uma grande insatisfação. Você está insatisfeito com o seu casamento, com o seu emprego, com a sua vida sentimental, com o seu corpo, com a sua igreja, talvez até mesmo com Deus. Você pode encontrar satisfação em todas as áreas da sua vida, se encontrar primeiramente satisfação em Deus. Um coração insatisfeito acha que só estará realizado quando conseguir alcançar seu próximo objetivo. Ele fica imaginando como será feliz quando se casar com alguém, tiver filhos, comprar uma casa, um carro ou qualquer outro tipo de coisa. Se você acha que ficará em paz e satisfeito apenas quando alcançar um sonho ou algo que está pedindo a Deus, tome cuidado para não deixar de ser feliz com o que você tem hoje. Não estou dizendo que ter sonhos e realizá-los é pecado. Todas as coisas boas das quais desfrutamos na vida são presentes de Deus para nós. Veja o que o rei e sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13 e 14. Relacionamentos, família, bens materiais são bênçãos de Deus na nossa vida. Porém, elas não são um fim em si mesmas. Ou seja, Deus não nos dá essas coisas não para que nos sintamos plenamente realizados, mas para nos mostrar que somente nele encontraremos alegria e satisfação total. Por isso, irmãos, não pense que se você alcançar seus sonhos e objetivos, você será a pessoa mais realizada do mundo. Conquistas, relacionamentos, sucesso não irão preencher seu coração, porque você foi criado para encontrar satisfação em algo maior que essas coisas. Se você não reconhecer que tem sede de Deus, você nunca será satisfeito em nada na vida. A satisfação que encontramos em Deus não pode ser comprada. Não há nada que você possa fazer para adquiri-la. É por isso que se chama graça, não tem preço. Não importa o quanto você possui em dinheiro, nunca estará satisfeito se não reconhecer que não tem condições pessoais de se satisfazer na vida sem Cristo. Você já ouviu as pessoas dizerem que o nosso coração tem um buraco, um vazio do tamanho de Deus? Isso significa que você só se sentirá completo e satisfeito no Senhor. E é por isso que formar família, ter dinheiro ou realizar desejos não te deixarão totalmente feliz. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor e fazer a sua vontade. Assim, você terá paz mesmo quando houver guerra à sua volta e terá alegria mesmo quando a vida te der todos os motivos para chorar. Talvez você não precise parar de trabalhar, não precise mudar de emprego, não precise mudar de faculdade, não precise mudar de casa, não deve mudar de marido ou esposa, mas precisa mudar de coração. Precisa mudar de atitude diante de Deus. Oremos a Deus. Paisinho, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te e avistar o teu poder e tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Peço, meu Deus, por todos que estão fazendo essa oração. Somos um só com o teu amor. Apresento-lhe a tristeza, a dor, o desespero, a preocupação, a dúvida, a insatisfação desse filho e dessa filha. Peço pelos que estão isolados, perdendo a fé. Peço que coloque-os sob nova esperança de viver, restaurando suas vidas. Liberte-nos de todo sentimento de inferioridade, comparação e insatisfação. Somos gratos a cada dia, pelo pouco ou pelo muito que o Senhor nos dá. Meu Senhor, tende piedade das lutas que temos enfrentado. Vem com a providência divina nos acalmar e nos fazer descansar com segurança e confiança em ti. Seguiremos com a nossa cruz, se esse for o teu desejo. Porém, nossa fé nos salvará. E não carregaremos mais o peso desta cruz sozinhos, pois sabemos que temos a ti, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém e amém. Filho e filha, Jesus disse, Tudo o que o mundo te oferece é passageiro, e logo você precisará de algo mais para saciar sua alma. Mas o que Jesus tem para te dar é uma paz e uma alegria verdadeira que duram não somente nesta vida, mas por toda a eternidade. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco. Tenha um abençoado dia e até amanhã, se o Senhor assim permitir.